Nova fórmula, nova embalagem, efeito prolongado, muito mais vantagem Ok, ok, ok Ok, dono, novamente explicarei como isso funciona Seja bem-vindo ao meu império, esse aqui é meu ministério É o minério, de onde sai a droga direto pro seu estéreo Digamos que é o laboratório do alquimista Daqui saiu a chave pra conquista Letra por letra, pista por pista É como eu disse pra uma outra revista, numa outra entrevista Minha droga tem um efeito meio malabarista Calma, dona, vou explicar o meu ponto de vista É que minha droga traz um equilíbrio Tipo um misto de paz e de alívio A dona vai entender um pouco mais com convívio É como se você pudesse respirar como alfíbio Você consegue se desenvolver em outros meios Como se fosse uma maçã crescendo no limbo Aumenta sua capacidade de adaptação, de absorção, de formação Traz o equilíbrio entre a razão e o sentimento Prazer e o sofrimento O rápido e o lento O etéreo e o violento O etéreo de momento Deu pra entender o que é que eu desenho Fuzlar o bastante é o que é que eu desenho Não é tão complicado Pra se experimentar e sentirá o resultado Nova fábula, nova embalagem Efeito prolongado Muito mais vantagens Ligue agora e peça o kit todo Ritmos, poedos, blues, by rap, solto Quando você me conheceu eu era só um usuário quase solidário Hoje é o contrário de consumidor Passei a empresária Meu produto vem de bem e não é caro Mas cuidado Tá cheio de produto adulterado no mercado Fórmulas simplificadas, misturadas O álcool não identificado Mas a diferença se nota na consistência Não tem essência O gosto é de ração pra cachorro Se você ingeriu essa droga, corra ou produz socorro Porque o perigo é iminente Tá cheio de concorrente Mas como sempre eu saí na frente Pra quem estiver interessado no assunto Pra quem quiser saber um pouco mais a fundo Ligue pro fone que aparece embaixo do seu vídeo A ligação é grátis, não cobramos subsídios De Curitiba até Floripa, passando por VH Pontos de venda autorizados Quem quiser é só ligar Prova popular, nova embalagem Efeito prolongado, muito mais vantagem Ligue agora e peça o kit todo Vítimos, poéticos, blues, my rap, solto Prova popular, nova embalagem Efeito prolongado, muito mais vantagem Ligue agora e peça o kit todo Vítimos, poéticos, blues, my rap, solto Pra quem não acredita eu tenho algum tempo Pelo menos gravado De jovens que estavam perdidos e estão recuperados É disso que eu tô falando Quando eu digo que é bom não é conversa de malandro Vítimos, poéticos, é revolução Senão não mostraria minha cara na televisão Eu não minto quando digo que ela é especial Não exagero quando digo que é fenomenal Acreditem quando eu digo que é um remédio em potencial Contra paralisia cerebral Sem contraindicação nem efeito colateral Ei dona, nosso tempo acabou aqui no chão Preciso retomar meus afazeres Desafiar os três poderes Então ser dona não se importa Quando sair só não esquece de fechar a porta Não é caso cosas não esquece de fechar a porta Transcrição e Legendas Pedro Negri